e fala aí galera do vídeo chaveiro bel canal chaveiro bel vou mostrar para vocês aí mas tô dando algumas dicas de como ganhar um extra e um dinheiro extra com né muita coisa que a gente tem em casa que às vezes não utilizamos né olha uma tv duas tv é roupa de da minha filha violão mala monte de coisa ursinho de pelúcia mais coisa tem um monte de coisa vou mostrar aqui tapetes coisa da minha esposa pessoal eu vou falar para vocês bem rápido aqui a gente que nem miss as duas tvs essas tvs aqui uma não está sendo usada aliás as duas não estão sendo usadas e hoje né você que pode acompanhar na internet aqui em fazenda rio grande região metropolitana tem um tem um um no facebook é famosa vendas de garagem que que é venda de garagem a pessoa vende tudo que você possa imaginar e compra tudo que você pode imaginar entendeu você tem uma coisa lá que você não que você acha que não vende vou pegar aqui um exemplo a pessoa lá um exemplo só exemplo só tem um um brinquedo um brinquedo esse daqui aí a pessoa vende lá brinquedo ela tem uma coleção de brinquedo lá sem brinquedos ela não vê vai fazer o que aquele negócio lá a pessoa já não serve mais não tem mais mais criança não ou ganhou sei lá muita coisa você pode vender um brinquedinho desse a pessoa tem sem as vezes ela pode vender a 10 centavos e centavos cada um e ganhar um dinheiro aí a dica do chaveiro abel né muita coisa pessoal tem olha você pode ir muito pode tem muita coisa que você comprar um celular 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 às vezes precisa um celular aí celular na loja o juro tá absurdo o juro tá absurdo do dos aparelhos devido a subir vários produtos você encontra celular aí um celular às vezes o teu celular você pega seu celular troca por um melhor dá um pouco a mais e fica com aquele celular que você quer com bem mais satisfeito do que você fazer um celular em 12 vezes aí com o juro né lá em cima então essa é a dica do chaveiro abel mais uma das dicas tá pessoal negocia muito legal que você pode negociar que você pode vender você pode comprar você pode trocar você pode fazer um famoso rolo né uma coisa bem legal você pode você que tem bicicleta em casa você quer uma bicicleta então você encontra de tudo é uma dica aí pessoal você quer ganhar dinheiro você pode ganhar dinheiro na internet divulgando até já tem os meios né venda de garagem olx né é bom negócio tudo pessoal até carro carro casa tem dia tudo que você possa imaginar até o que você precisa talvez às vezes uma coisa que você precisa você está procurando em tantos lugares você não acha no mercado você vai achar lá um playstation 1 um jogo específico de xbox então sempre tem às vezes você tem a necessidade e a pessoa tem o teu produto tá bom pessoal esse fica o vídeo do chaveiro abel quem gostou dá um like aí né o nosso canal a gente desenvolveu no canal aí é mais pra dar um apoio também tá chaveiro abel né no youtube tá bom pessoal quem gostou dá like curte valeu tchau tchau fica aí a dica tá bom pessoal do chaveiro abel essas tv aqui uma delas vai ver ser vendida tchau tchau pessoal curte lá tchau tchau tchau